O número de furtos cresceu 42% este ano em Prudente. O caso mais recente aconteceu em um shopping popular no centro da cidade. O local foi reaberto hoje para o trabalho da perícia e balanço dos prejuízos. O dinheiro que estava no caixa da loja da Sueli foi levado pelos bandidos. Ela está bastante assustada. É muito preocupante. Preocupante porque muitas lojas aqui, né? Aqui tem várias lojas e tem de tudo aqui dentro. Então para entrar aqui, levar, escolher o que eles quiserem, eles escolhem, entram e saem. Como eles entraram aqui, como assim, tirar as mercadorias com uma facilidade que a gente não acredita até agora. Ela e vários outros empresários que tem loja nesse shopping no centro de Prudente foram furtados durante a madrugada de segunda-feira. Reabriram hoje, depois de um dia de portas fechadas, para o trabalho da perícia. Os criminosos, com bonés e camisetas para esconder o rosto, fizeram a limpa. Os alvos eram celulares e dinheiro. Nas imagens, os ladrões pareciam saber o lugar certo onde estavam os aparelhos. Centenas foram levados. O local, segundo trabalhadores, não tem vigia noturno e nenhum tipo de alarme. Só as câmeras das lojas que registraram a ação. A minha loja mesmo foi furtada porque tinha cadeado nela, né? Mas quem não tinha... E eles ficaram muito tempo aqui, né? Esse caso se soma a uma estatística preocupante de furtos em Prudente, que segundo a Secretaria de Segurança Pública, cresceram mais de 42%. Realidade que acende o sinal de alerta, porque a cidade e a região estão entre as mais seguras do Estado. Conforme os dados, foram 1.141 furtos nos seis primeiros meses desse ano, contra 800, no mesmo período do ano passado em Prudente. Os roubos também aumentaram, de 64 para 80, no mesmo comparativo. No Noroeste Paulista, também houve alta em furtos. Em Rio Preto, de 2.261 no semestre inicial de 2021 e agora 3.500. E Arassatuba, o crescimento foi um pouco menor, de 1.074 para 1.105. Os comerciantes prudentinos continuam com o sentimento de insegurança e querem reparação. De certa forma, todo mundo ficou preocupado com a segurança do local, mais segurança, porque é necessário, porque os caras conseguiram entrar aí, você sabe como é que é, né? Ficaram pensando, elaborando todas as coisas para poder entrar aí.